Música O plenário discutiu nesta quarta-feira o projeto do deputado Bernardo Rossi que cria um programa para fornecer alimentos alternativos para crianças, adolescentes e adultos que tenham alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares. A proposta estabelece que as secretarias municipais de saúde realizem campanhas de voluntariado para receber doações de pessoas físicas e jurídicas. O projeto aprovado retorna a pauta para a votação do texto final. Quem tem algum filho que tem alergia a leite ou qualquer outro produto alimentício com certeza vai entender a grande importância desse projeto. Projeto esse que depois de regulamentado pelo Poder Executivo e pela Secretaria de Saúde ele vai poder modificar a alimentação para crianças que são intolerantes a algum tipo de alimento dentro das escolas, dentro dos hospitais infantis e diversos outros órgãos do Estado. Já o deputado Rosenberg Reis quer autorizar o governo a instalar unidades do Hospital do Olho especializado em oftalmologia na capital do Rio e nas regiões sul-fluminense, norte-fluminense e serrana do Estado. O projeto também autoriza o Poder Executivo a realizar convênios com os municípios para cumprir a lei. O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. O ex-deputado Renato Cozzolino pede ao governo a instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e precisa passar por mais uma votação no plenário. E pode ser alterada a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Proposta do ex-deputado Renan Ferreirinha estabelece que para ter acesso aos serviços públicos destinados a essa parcela da população, o beneficiário deve informar apenas o número do CPF para identificação. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. E aí